Ministro, vamos agora a Maceió, Alagoas, conversar com a rádio difusora AM e FM, Marcos Vasconcelos, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro Agnaldo Ribeiro. Bem, o país, o Brasil é um país extenso, territorialmente, consequentemente com uma desagradável desigualdade social. Então, o Minha Casa Minha Vida já está ajudando bastante, mas as estimativas do próprio ministério, do próprio governo, o déficit habitacional está em quanto? E em quantos anos o governo espera resolver esse problema? Olha, na verdade, bom dia, Marcos, bom dia aos amigos de Alagoas, a rádio difusora AM e FM, Maceió, um abraço a todos vocês. Eu diria que o movimento de déficit habitacional, ele é um movimento, ele não é estanque. Nós temos aí uma dinâmica do déficit habitacional, porque o crescimento, nós temos o crescimento vegetativo da população brasileira, temos uma dinâmica desse crescimento, à medida que nós estamos vivenciando hoje um patamar de sexta economia, as condições do brasileiro estão melhores, mas nós temos aí um déficit habitacional que é expressivo. Nós temos aí, há quem fale no número de 3 milhões, outros falam em 6 milhões, quer dizer, são números que não são precisos. O que eu poderia lhe dizer é que esse déficit também, tem gente que fala em 8 milhões, já ouvi pessoas falarem em 8 milhões, são números que são imprecisos, mas o que eu lhe diria é que esse número também é dinâmico. Ele passa, a partir de um movimento da própria população, ele passa por um momento de extremo dinamismo. Agora, o que nós podemos dizer com toda certeza é que, dado ao crescimento econômico, nós temos hoje uma intervenção importante e um movimento do governo que está fazendo para ter uma ação nessa área concreta, que é o Minha Casa Minha Vida, e também existe um movimento privado da própria economia que tem aí um crescimento, um boom, inclusive, na construção civil, que gerou empregos e está gerando empregos em todo o Brasil, que estará ajudando o nosso déficit habitacional, ou seja, em se diminuir e em se acabar, é difícil dizer, vou acabar com o déficit habitacional, acho que isso nós vamos ter sempre uma população crescente com relação ao nosso déficit, à quantidade de casas disponíveis no mercado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.